Eu me pareço, dentro de alguns estandes, você vai fazer uma viagem ao mundo mágico da música. Algo diferente chega até você, que você não vai parar de dançar. Senhoras e sinfonias, sejam todos bem-vindos. Porque a partir de agora, o bicho vai pegar. Ele chega, ele toca tudo. E agora, meu amigo, é só você dançar, porque sua viagem começa agora. Ele está na área. Vontagem regressiva. Cinco, quatro, três, dois, um. A hora de você dançar. E se divertir com os milhões príticos. Têm um, um, dois, um. Continua com os milhões príticos. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.